Por que os mormos são élder? Chamam-se élder e pedem ao senhor para falar a respeito dos mormos. Eu também não sabia que os mormos eram chamados de élder. Nós encontramos uma característica muito comum aqui em nossa cidade, de dois jovens novos, assim na faixa etária de 17, 20 anos, camisa branca, calça azul escuro, gravata preta. E esses dois jovens andam até com uma mochila nas costas, característicamente um tipo americano, vamos assim dizer. E desses dois jovens, um de certo modo, ele é pessoa de fora, quer dizer, está fazendo, cumprindo dois anos de atividades missionárias, e o outro aqui no Brasil, que está acompanhando, orientando a pessoa que vem de fora, porque geralmente fala uma língua diferente da nossa, e ele está aprendendo também para amanhã e para outros países ligados à língua portuguesa. Então é notável observar que no bolso esquerdo da camisa que eles investem, há uma plaqueta preta, onde está lá duas palavras. Primeiro, a palavra élder, e a segunda, o nome da pessoa. Élder, então, significa um tipo de obreiro, que corresponderia, mais ou menos, em nosso meio, como um presbítero. Presbítero, quando nós falamos evangelista ou presbítero. Então élder é o título que corresponde ao que nós chamamos a um determinados obreiros com essa qualificação, presbítero fulano, presbítero cicrano, e eles têm também esse modo de identificação, são obreiros da igreja morme. Agora, a fundação dessa igreja teve início, foi fundada nos Estados Unidos em 1830, e esta igreja foi fundada por um profeta, que alto se intitulava profeta, chamado Joseph Smith Jr. Ele disse ter tido uma visão quando estava no seu quarto, onde lhe apareceu um anjo, que foi dado o nome específico para ele, e esse anjo indicou um certo lugar, perto da casa onde morava Joseph Smith, um monte chamado Kumorá, e deu-lhe a informação segundo a qual haviam placas escondidas dentro de um baú, usando a expressão mais popular, e que aquelas placas estavam escritas em egípcio antigo, e que dentro delas também havia um meio, um tipo de óculos que dava margem à pessoa, colocando os óculos na vista, ele poderia interpretar a mensagem que estava nessas placas de ouro. E que isso, então, se efetivou, e ele, então, foi, localizou as placas, e traduziu, e através dessas placas surgiu o livro de Mormon, como é hoje conhecido, que é um livro oferecido por esse grupo, e eu quero dizer que esse livro, Mormon, é um livro falso no que concerne a luz da Bíblia Sagrada, quando os mormons chegam na casa de uma pessoa, eles, sabendo que o povo brasileiro, de certo modo, é cristão, eles chegam com a Bíblia para fazer a sua apresentação, mostrar que a Bíblia profetizou a chegada dessa gente chamada Mormon. Agora, queremos dizer que o livro de Mormon é oferecido graciosamente e que é apresentada uma página desse livro para a pessoa que está sendo visitada, segundo a qual ele vai ler o livro de Mormon e para saber se o livro de Mormon é verdadeiro, ele vai receber um sinal, vai sentir o seu peito arder, e isso é uma prova de que o livro de Mormon é verdadeiro, quando na verdade é uma ficção, não tem nada de verdade histórica, nem mesmo nos Estados Unidos, onde o livro foi feito pela primeira vez, é aceito pelas autoridades governamentais como parte da história dos Estados Unidos. É tudo ficção. Mas a pessoa, sem conhecer, recebe o livro e recebe a orientação. Ler o livro e esperar que no final ele receba aquele impacto de um ardor no peito. Aí a pessoa, se for uma pessoa esperta, pergunta para o missionário visitante, e se eu não receber este, este sinal, desse impacto de peito arder, eu posso reconhecer que o livro de Mormon é falso? A resposta é não. Porque ele vai dizer para a pessoa que recebeu o livro para ler ou começar a ler, é que você não leu ou não orou quando foi ler com sinceridade. Então, meu amigo, meu prezado ouvinte, isso não é modo de levar uma pessoa à convicção de uma verdade acerca de um livro, orar a Deus? Se você recebe de um espírito o livro dos espíritos, vai orar a Deus para saber se o livro é verdadeiro? Se recebe uma Bíblia tradução do novo mundo, vai orar a Deus para saber se este livro é verdadeiro? Não. Você tem que fazer uma pesquisa e concluir por sua própria iniciativa se é verdadeiro ou não. E é isto que está ocorrendo no Brasil com a visita dessas pessoas.